Eu não sei se você já percebeu, mas aquilo que você acredita ser verdade muda completamente a forma com que você interage com as pessoas à sua volta. Já reparou nisso? Vou te contar uma história no vídeo de hoje de uma experiência que mudou a forma como nós enxergamos as relações. A história é a seguinte, o psicólogo Robert Roseltal chamou um grupo de estudantes para participar de uma experiência científica com ratos. Ele dividiu os estudantes em dois grupos e o desafio era que eles treinassem os ratos para conseguir sair de um labirinto. Agora tinha uma diferença entre os dois grupos de treinadores. Para um grupo, o psicólogo informou que os ratos eram treinados e muito competentes para realizarem a atividade. E para o segundo grupo de treinadores, ele informou que os ratos eram medíocres e poderiam ter muitas dificuldades. Acontece que depois de alguns dias de experimento, os ratos, ditos como competentes, realmente tiveram mais sucesso em encontrar a saída do labirinto quando comparados aos ratos que foram previamente classificados como medíocres. Mas, tem um porém nessa história. Os estudantes foram enganados. Os ratos não haviam sido treinados previamente e nem classificados como medíocres. Eles eram todos iguais e com o mesmo potencial. Mas então, por que eles tiveram desempenhos tão diferentes? A teoria é que a expectativa prévia dos estudantes sobre a capacidade dos ratos influenciou na performance daqueles animais. Aqueles que eram treinadores dos ratos considerados inteligentes, eles tiveram uma postura diferente com os bichinhos. Eles cuidaram deles, se animaram com as suas conquistas, passaram mais tempo com eles. Ao contrário dos treinadores dos ratos que eram considerados medíocres, que tinham posturas mais críticas, agressivas, desanimadoras. Resumindo, a crença na capacidade dos ratos, seja ela verdadeira ou não, moldou a forma com que cada treinador se comportou, que, por sua vez, interferiu na forma com que os ratos aprenderam e se comportaram. Nós chamamos isso de efeito pigma leão. Essa é uma história que podemos trazer várias aplicações práticas para as nossas relações. Você pode aplicar no seu papel de pai, mãe, professor, amigo, esposo, esposa e tantos outros. O efeito pigma leão me alerta, mostrando que a forma com que eu coloco a expectativa no outro pode transformar o seu comportamento e determinar o resultado final. Rosethal complementa que a melhor postura é agir através do como se. Os ratos que tiveram melhor desempenho, eles eram tratados como se eles fossem espetaculares. Trazendo para a nossa realidade, quando um pai, por exemplo, atribui a seu filho a característica de ser autônomo, ele age como se o filho apresentasse verdadeiramente essa característica. E é como se o pai autorizasse a criança a ser autônoma. E, consequentemente, a criança pode começar a se comportar como tal. Agora, pensa nas suas relações. Você tem atribuído características negativas ou positivas às pessoas? Você se encaixa mais no grupo dos treinadores com posturas positivas e agradáveis ou no grupo de pessoas que apenas criticam e desanimam o outro? Lembre-se, você tem um papel fundamental em ajudar o outro a ser a sua melhor versão. Use esse poder da melhor forma possível. Acredite mais, incentive mais, ajude mais. Você verá que fará toda a diferença nos seus relacionamentos. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e deixar o seu comentário contando se você já conhecia o efeito pigma leão e se você consegue aplicar ele no seu dia a dia. Um beijo e eu te vejo no próximo Chá e Terapia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri